Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, mais um vídeo aqui no canal e hoje respondendo algumas perguntas que vocês já fizeram um tempinho atrás no Instagram. E como foram muitas perguntas, então vou tentar colocar um vídeo entre os vlogs respondendo essas perguntas pra tirar a curiosidade de todos vocês. Tem um barulho de fundo que a minha panela de pressão tá ligada, então tá cozinhando umas batatas lá pra mim comer, então precisa ficar de fundo. Então vou colocar uma musiquinha aqui pra dar uma disfarçada, tá? Então sim, bora lá pras perguntas. A primeira pergunta foi a Erika Natácia. Ela perguntou, Oi Minnie, o que levou você a gravar vídeos por YouTube e o que te motiva a continuar a gravar os vídeos? Bom, o que me levou a gravar os vídeos foi a minha tentativa pra engravidar, então se você é novo aqui no canal, não sabe. Há quatro anos eu tento engravidar e não foi encontrado nada em NemMini e no Roberto, já fizemos todos os exames que vocês possam imaginar. E nós acreditamos que é o momento do Senhor, sabe, o momento de Deus. Quando ele achar que é o momento da gente engravidar, ele vai mandar pra gente. Então a gente tá super tranquilo, a gente tá calmo e esperando em Deus o momento certo. Então foi isso que me levou a começar a gravar os vídeos. Eu comecei a postar vídeos sobre os exames que eu tinha que fazer no início, quando eu comecei a tentar engravidar. Então eu comecei a compartilhar isso e aí conforme eu fui compartilhando, o canal foi crescendo e as pessoas foram querendo saber mais sobre a minha vida, né, o que eu fazia no dia a dia, enfim, aí que eu comecei a postar os vlogs. E o que me motiva a continuar são vocês, gente. Os comentários de vocês, o retorno que eu recebo de vocês é o que me faz continuar. Então a cada comentário, a cada direct, a cada e-mail que eu recebo, a cada mensagem pelo Facebook, enfim, a cada mensagem, retorno de vocês é o que me motiva. Às vezes eu penso, ai gente, pra que eu vou gravar vídeo? Porque eu vou ser só mais uma, porque tem tantas meninas que gravam vídeos aí que são super legais. Mas aí quando eu vejo um e-mail de vocês falando, mini, um vídeo que eu acho que menos iria, sabe, iria tocar em alguém, iria fazer a diferença, esse é o vídeo que mais eu recebo retorno, sabe? Mini, eu vi você fazendo isso, isso tem me ajudado. Mini, a sua família tem me mostrado que eu tenho que mais cuidar da minha família, enfim. É o retorno de vocês que me fazem continuar a gravar nos vídeos. Então, continue, que aí vocês vão continuar me motivando a gravar mais vídeos. A K. Schmitz, acho que é assim que escreve. Você conheceu muitas pessoas nesse caminho trilhado com o YouTube. Como for lidar com pessoas interesseiras e como é lidar com pessoas negativas, que só se aproximam só pra te colocar pra baixo? Bom, graças a Deus, eu nunca tive pessoas interesseiras que só se aproximam de mim por causa de inscritos, e até porque, né, agora que eu completei os 100 mil inscritos, mas eu não sei muito dizer porque eu não tive esse negócio de, né, das pessoas se aproximar só por causa de interesse, enfim. E pessoas negativas, gente, eu me apego muito em Deus, sabe? Então, não é como dizer, ai, nada me abala porque eu sou forte, enfim. Não, gente, às vezes tem comentários que me deixam pra baixo, me deixa triste, mas eu procuro focar mais nos comentários positivos, sabe? Então, se uma pessoa falou, ai, sei lá, seu vídeo já tá chato, você tá fazendo sempre a mesma coisa, eu paro e penso, bom, essa é a minha rotina, isso é o que eu faço, então, não tem o que eu compartilhar. Não adianta eu compartilhar algo que eu não estou vivendo, tipo, falando, ai, tô aqui indo pro shopping, sendo que eu não estou indo. Então, eu compartilho aquilo que realmente eu estou vivendo. Então, se eu não estou indo pro shopping, minha vida tá sendo, é, é, rotina, então é isso que eu tenho que ir pra compartilhar. E aí, eu me pego nos comentários de vocês positivos e deixo o resto pra lá. Lini Sampaio diz, Oi, Lini, eu adoro você e seus vídeos. Se tiver a sorte de você me responder, me manda beijos, por favor. Um beijo pra vocês três, que eu acabei esquecendo de mandar beijo. Um beijo e muito obrigada por mandar a pergunta, viu? Vamos lá. Gostaria de saber como foi a reação da sua família e amigos com o canal no YouTube. E como é quando você conta pras pessoas que você tem, é, um canal no YouTube. Você se sente vergonha? Te adoro, já te disse? Ah, meu Deus. Um beijo pra vocês. Bom, é a minha família, logo do início eu comentei que eu tava gravando vídeos e meus pais não falaram nada, nem que sim, nem que não. E aí, conforme eu comecei a mostrar o retorno do pessoal, olha mãe, comentaram isso, olha mãe, tem gente passando por isso. E eu achando que o meu problema é tão grande, mas eu olho pro lado, tem gente passando por dificuldade bem maior, sabe? E aí, minha mãe começou a entender o que era, que até então a gente não sabia o que era canal no YouTube, enfim. E aí, conforme foi passando, eles foram me apoiando cada vez mais. Então foi super tranquilo. Com a minha família também, eu já fui logo abrindo. Quando eu abri pros meus pais, eu já abri pra minha família toda e pros meus amigos mais próximos. E quando eu falo pras pessoas que eu sou YouTuber, no início eu tinha um pouco de vergonha, eu confesso. Que eu não gostava de ficar sempre falando que eu sou YouTuber e tal. Mas hoje eu já nem ligo, eu realmente já chego e falo assim, Oh, eu sou YouTuber, se inscreve no meu canal, vai lá conhecer, enfim. Hoje já é mais tranquilo, mas no início eu tive uma vergonhinha mesmo. Bianca Anderlani e Bianca. Ramine, vi esses tempos atrás, em um dos seus vídeos, que quando você começou o canal, você tinha vergonha das pessoas saberem. Hoje, como você vê tudo isso? Você é muito querido e deve se reconhecer em todos os lugares. Não, colega! Pera aí, a primeira pergunta, primeiro, um beijo, um beijo pra você, Bianca. Primeiro, a pergunta aqui que você fala sobre, né, o pessoal saber, eu já acabei de responder. Então, no início eu tive vergonha, mas hoje tá tudo tranquilo, eu falo normalmente, não tem problema. E ser conhecida em vários lugares... Não, colega, eu não sou famosa assim não, menina, imagina! É um ou outro que eu conheço em algum lugar quando eu tô passando, mas não é sempre e... E não é assim não, gente, imagina. Eu sou uma pessoa normal, só que posta vídeos no YouTube, não tem nada de famoso. Famosos são esses que aparecem na TV, da Globo, que ganham milhões, esses são famosos, mas eu não. Sou só uma pessoa que compartilha, uma dona de casa que compartilha o seu dia a dia através do YouTube. Mas quando eu encontro, eu fico muito feliz, eu quero abraçar, porque a gente, como a gente só fica conversando aqui com a câmera e eu vejo só números mudando aqui no meu computador, a gente não tem muita noção de quem são as pessoas. E quando a gente encontra, a gente fala, ah, é você que tá inscrito no meu canal, é você que assiste, ah, é você que comenta. Então eu gosto muito porque a gente sai do mundo virtual e vai pro mundo real, onde a gente consegue abraçar, beijar as pessoas. Então eu gosto muito quando eu encontro, mas não é sempre, colega, eu não sou famosa. A Nath Gui 91. Oi, sua linda. A minha pergunta é, você fez amizades verdadeiras através do YouTube? Seja com outras youtubers ou inscritas. E como você lida com as críticas? Porque sempre tem gente que não está satisfeito com nada e só sabe criticar, né? Beijo, meu amor. Um beijo pra você, Nath. A primeira pergunta, você fez amizades verdadeiras através do YouTube? Seja com youtubers ou inscritas? Sim, eu fiz amizades verdadeiras, sim. Eu tenho várias amigas aqui no YouTube, gente que eu converso todo dia, tem gente que eu tiro dúvida, enfim. Eu tenho várias amigas e com inscritas também. Tanto que a Dani, que não sei se todo mundo assistiu, mas foi ano passado, em janeiro, eu liguei pra uma inscrita que o marido me mandou um e-mail falando que era aniversário dela e que só podia ligar. E aí eu liguei e nós nos tornamos amiga. Então hoje a gente conversa pelo WhatsApp, né, Dani? Comenta aqui embaixo. Hoje a gente conversa sempre. Ela ficou grávida, que ela estava tentando engravidar. Ela ficou grávida, já nasceu o bebê. E a gente sempre conversa pelo WhatsApp. Então, sim, eu criei amizades, sim. Tanto como inscritas, como com youtubers também. Outra pergunta dela, como é que você lida com as críticas? Bom, gente, eu também falei, acho que em um vídeo, uma pergunta anterior, mais ou menos. Quando a crítica construtiva, que eu vejo, olha, Minnie, você tremeu demais nesse vídeo. Ah, eu olho o vídeo, olha, realmente, eu tremi demais. Vou tentar prestar atenção no próximo vídeo. Ou então, Minnie, tenta fazer menos efeito. Porque teve uma época que eu estava fazendo bastante efeito nos vídeos. Teve gente falando, Minnie, faz menos efeito no vídeo. A gente gosta mais do natural. Eu olhei e falei, hum, acho que eu estou fazendo o mesmo. Então, hum, não, não estou fazendo tanto efeito. E fica legal para o vídeo. Então, quando é críticas assim, ok. Mas quando é gente que fala assim, Ai, você está gorda. Ai, olha essas olheiras. Vai cuidar. Colega, você falaria isso na minha cara de verdade? Não, a pessoa não falaria. A não ser que a pessoa seja muito abitolada, muito doida. Que iria falar na frente, assim, Nossa, como você está gorda, hein? Nossa, que olheira que você tem. A não ser que a pessoa tenha tanta intimidade. Amiga, hoje você está com uma olheira mais forte. O que acontece? É diferente. Então, quando eu vejo pessoas comentando desse jeito, eu não ligo porque eu sei que, cara a cara, a pessoa não teria coragem de falar isso. Então, simplesmente eu apago do meu canal. Porque foi para mim, eu li. Não mudou nada para mim. E, tipo, não vai mudar nada em mim. Eu simplesmente apago. Então, existem coisas diferentes. Então, comentários de críticas construtivas e comentários de haters, de pessoas amargas, de pessoas infelizes, onde não conseguem ver a felicidade dos outros. Então, eu consigo filtrar muito bem isso. Então, quando eu vejo que não vai me agregar em nada e não vai fazer bem para ninguém que está ali lendo, eu simplesmente apago e excluo sem problema algum. Agora, tem gente também que não sabe falar. Não tem um filtro na boca. Então, tipo, a pessoa quer falar da minha olheira, tipo, gostaria de falar Oi, Minnie, por que você não cuida? Você já procurou algum médico sobre essas olheiras? Eu fico preocupada porque elas são muito fortes. Será que você não está com um pouco de anemia? É um jeito de escrever. Agora, tem gente que fala assim, Oi, Minnie, por que você não passa um... Por que você não vai cuidar dessas suas olheiras? Oi, Minnie, é... Ah, sei lá, sabe, gente? Tem certas formas de que você pode falar com alguém sobre algo que você acha que poderia melhorar, né? Tudo bem que quando é escrito, tudo depende de quem está lendo e de quem está escrevendo. Às vezes, eu estou escrevendo uma coisa super legal para você e eu estou achando que eu estou escrevendo e você interpreta de outra forma. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai escrever alguma coisa e pensar se a gente teria coragem de falar aquilo para aquela pessoa pessoalmente. Então, eu consigo filtrar muito bem isso e eu não tenho muitos problemas com isso, não. A Miriam Sog escreveu Ramine, sua linda. Adoro acompanhar os vlogs de faxina e os de recebidos. Acho você uma linda e tem uma super energia boa que contagia a gente. Queria que você falasse qual é o lado bom e o lado ruim de ser youtuber, na sua opinião. E se a exposição te incomoda. Também queria saber como você lida com as críticas e comentários maldosos. Um beijão, te adoro. Um beijo, Miriam. Bom, é... Sobre o lado ruim e o lado bom de ser youtuber. O lado bom é que você faz muita amizade. Você conhece muita gente, muita gente. E você consegue ir em lugares que você jamais se imaginou sem precisar sair da sua casa, entende? Tipo, tem gente que me assiste de Portugal, tem gente que me assiste dos Estados Unidos, do Japão, da China, enfim. Enfim, então eu acho muito incrível de saber que eu tô sendo vista em outro país, em outro lugar, em outra cidade, em outra região. Então, isso é muito bom de você poder fazer amizade, sabe? Com inscritas, com youtubers. E de também te conhecer, de saber testemunho, sabe? Histórias de superações, enfim. Eu acho isso muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E o lado ruim é que a sua vida tá na internet, né? Então, você tem que ficar muito esperta com o que você compartilha, com o que você posta, com o que você fala, porque qualquer coisa pode ser usado contra você, né? Então, por isso que eu não posto muito sobre o meu condomínio, não falo onde eu moro direitinho, é por isso que a gente tem que pensar muito bem de falar qualquer coisa, porque hoje em dia, qualquer coisinha que você fala, filha, o pessoal usa contra você. Então, esse é o lado ruim, que sua vida tá na internet, que você tem que ter muito... muita cautela no que você vai falar, no que você vai postar, no compartilhar, enfim. Outra coisa que ela falou, sobre essa exposição, não te incomoda? Não, não me incomoda, não. Tanto que eu tenho até alguns certos cuidados com algumas coisas, mas isso não me incomoda, não. E sobre as críticas e comentários maldosos, eu já falei numa pergunta anterior. Um beijo pra você. Bom, gente, então essas foram as perguntas que eu separei. Claro que vai ter mais vídeos, então, tchacalmei, que vão vir mais vídeos, que ainda tem muitas. Olha aqui, eu tô com uma foto, com tudo isso aqui, ó, tudo perguntas que vocês fizeram pra mim lá no Instagram. Então, assim que terminar essas perguntas, eu libero tanto um vídeo aqui, ou uma foto no Instagram, pedindo pra vocês fazerem novas perguntas pra mim. Mas deixa eu terminar essas aqui, porque tem bastante perguntas legais pra eu poder responder. Tem vídeos que eu vou vir respondendo com o Roberto, tem mais vídeos que eu vou vir respondendo sozinho, tem vídeo que o Roberto vai vir de novo respondendo, que eu vi que vocês gostaram. Se você não assistiu, tem um vídeo aqui embaixo, vou deixar aqui em cima também, do Roberto respondendo perguntas de vocês, que vocês tinham curiosidade sobre eles, tá bom? Sobre ele, sobre ele. Então é isso, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no canal, nascer de sucesso, pra gente poder ficar mais próximo. E muito obrigada por tudo. E, ó, vocês fazem parte disso ali, ó, aquele 100K ali. São vocês. Um beijo, que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho